E vamos seguindo com a informação, já chamando Larissa Dourado, que acompanha agora o incêndio numa empresa em Aparecida de Goiânia. Larissa, muito bom dia pra você. Pelas imagens, já dá pra gente perceber que o estrago foi grande, né? O que aconteceu? Bom dia. Bom dia pra você, Marcelo. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral. É isso mesmo. Nós estamos aqui nessa chácara que fica no Jardim Bela Morada, em Aparecida de Goiânia, onde funciona essa lavanderia de jeans, né? E durante a madrugada aconteceu esse início de fogo em parte da madeira que é utilizada pra aquecer ali pra o trabalho da caldeira. Inclusive, eu vou conversar ao vivo com o Wagner, que é um dos funcionários aqui. Foi chamado, né? Durante a madrugada, sua mãe recebeu uma ligação e o susto veio, né? Wagner, bom dia. Bom dia, tudo bom? Sim, é porque é mais sensual o susto, né? Que o pessoal mora aqui do lado. Aí viu o fogo através ali de cima, né? E chamou minha mãe, que falou com a minha mãe. Mas nós conseguimos controlar o fogo aqui com o pessoal e também o bombeiro veio também, ajudou aqui em partes. Mas agora tá tudo controlado, tudo normal, mais na parte externa, sem problema nenhum. E a gente percebe, né, que ainda sai muita fumaça, mas é por questão dessa madeira. Essa madeira, explica pra gente, ela é utilizada naquela máquina grande ali, que não foi atingida, né, felizmente, né? E essa máquina, qual que é a função dela aqui na empresa de vocês? É, porque é utilizada naquela máquina, que a gente fala que é a caldeira, né? É mais assim na secagem da roupa e fazer alguns lavais que usa água quente. É por isso a utilização dela e da madeira pra fazer a função dela pra isso. E aí, Marcelo, o Wagner tava me explicando que eles costumam trabalhar ali entre as nove, dez da noite, né? E esse incidente aconteceu ali por volta de cinco horas da manhã, cinco e quinze, que foi o horário que o bombeiro chegou aqui, foi acionado, né? E então já tinha um bom tempo que tava desligada essa caldeira, né? Onde faz a lavagem, aliás, o aquecimento dessa água que é utilizada pra lavagem do jeans. E aí, provavelmente, pode ter acontecido, como o Wagner bem disse, alguma faísca, alguma coisa que acessou a essas madeiras. A gente vê que são ripas de madeira na grande maioria, né? Essas ripas de madeiras que são bem fininhas, né, Wagner? Que até mesmo pra poder potencializar o fogo, né? Que é utilizado ali pra aquecer a caldeira de vocês, né? Não, sim, correto. É porque, assim, a gente utiliza, né? E talvez alguma fagulha que se caia da caldeira, que é algum carvãozinho. E com vento, né? E com esse tempo, talvez, levou até a madeira. Mas, assim, é só mesmo na hora, assim, mais é só o susto, né? Que dá, que a gente tem que levantar rapidão e tentar controlar e chamar os bombeiros. Mas, assim, sem mais grandes proporções mesmo. Mas, assim, é coisa que acontece, pode acontecer com material elétrico ou com outra coisa, né? Mas tudo normal, tá tudo controlado. Tá certo, muito obrigada, Wagner. E aí, vale lembrar, né, Marcelo, que aqui tem essa estrutura que eles já fizeram proposital. Do lado de fora aqui, ó, onde fica a caldeira, onde fica as madeiras. Porque o jeans fica do outro lado. Vou pedir pro Sérgio mostrar aqui pra gente, pedir licença pro Wagner também. Mostrando a empresa, né, que é essa lavanderia de jeans. Ou seja, que as peças ficam aqui, ó, então não teve nenhum acesso, não teve um prejuízo maior pra empresa, graças a Deus, né, felizmente aí, pra evitar um prejuízo muito maior. Eles trabalham com essa lavagem de jeans. E aqui, todo o trabalho deles, tem até mesmo outras máquinas também que não foram afetadas, graças a esse alarde que foi feito, né, o Veio, o Wagner. Mas quantas pessoas no total, fora o Corpo de Bombeiros aqui de vocês, que tava tentando apagar esse fogo, vocês utilizaram um extintor, foi água mesmo? Era o juizou mais fraco, né, tinha mais quatro pessoas aqui me ajudando, né, que o pessoal que mora aqui do lado e que veio me ajudar aqui, porque o fogo tava, assim, como o fogo tava muito, né, um pouco, né, pra controlar mais rápido, né, mas logo assim, a gente chegou logo, chamou o bombeiro, chamaram e foi e controlou tudo bom. Mas, assim, ressaltando, assim, tem autorização do bombeiro, tem tudo, é porque, assim, foi algum, a gente fala, um incidente, né, que pode acontecer por causa da fagulha, mas não só na manhã, vai acontecer material elétrico ou outra coisa, outro material, mas foi controlado, tudo bom, tudo normal. Tá certo, Wagner. Inclusive, vamos acompanhar uma entrevista que a gente fez com o Corpo de Bombeiros, né, que tiveram aqui pra ajudar o Wagner e todos os outros funcionários que estavam já tentando já apagar esse incêndio, né, e correu tudo bem. Vamos acompanhar a partir de agora. Eles acharam o primeiro momento que eles conseguiriam apagar, né, mas devido a alta carga de madeira, eles pediram o apoio do Corpo de Bombeiros aí. Chegamos, assim, eles falaram que o fogo estava bem maior antes, né, porém eles já tinham conseguido apagar, eles estavam usando mangueira comum. Então, o Corpo de Bombeiros chegou, terminou de apagar o fogo que tinha, né, um material que estava numa laje, né, que eles também usam pra depósito dessa madeira, pra usar na caldeira. E, posteriormente, a gente fez o combate, né, e o rescaldo, né, foi assim, foi... não gerou grandes problemas nem estruturais, né, pra empresa aí. E foi assim, basicamente foi tranquilo, porém, assim, num momento assusta, né. Bom, então, a gente acabou de acompanhar, então, a entrevista que nós fizemos com a equipe do Corpo de Bombeiros, né, trazendo o resultado desse trabalho que eles foram acionados pra atender aqui nessa chácara que fica no Jardim Bela Morada. Em Aparecida de Goiânia, felizmente, não tiveram vítimas, também não teve uma bala estrutural, apenas mesmo essa questão de parte da madeira utilizada pra aquecer a caldeira que foi queimada. Marcelo? Valeu, Larissa, obrigado pelas informações. Um prejuízo, mas, graças a Deus, pela proporção que poderia ter tomado, né, foi até pequeno comparando aí com os materiais que essa empresa possui. Um abraço, Larissa, obrigado. Já, já, Larissa, volta com outras notícias pra gente ao vivo aqui no Balanço Geral Manhã. Vamos com imagens do trânsito?